Bom dia, bom dia Instagram, YouTube, Face. Bom dia, Monique chegando, Cláudia, Neide, Fabiana. Qual a notícia de hoje, Fabiana? Olá. Hoje começo a atender com a dentista. Ela quer tentar. Olha que legal. Muito bom, hein? Oi? Ai, que legal. Parabéns, minha querida, parabéns. Faringe, acho que eu tiraria, tá? Bom dia, meninas, bom dia. Márcia, seja bem-vinda a S18. Bom, quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Lidane Suliano e eu ajudo profissionais a dominarem a auriculoterapia do básico ao avançado mesmo, que você esteja começando do absoluto zero, zero. E às vezes a gente comenta sempre, né, que para alguns é até mais fácil ser do zero porque você não tem vícios, você não tem toda uma bagagem, né? E você, você determina, né? Mas é bem interessante para você estar dando os primeiros passos. Muito feliz com os resultados, Jane, Dulcinha, bom dia, com muita luz. Seja, seja, que os anjos digam amém, Dulcina. Gente, eu estou muito feliz. Hoje eu vou receber uma convidada. A hora que você chegar, Tânia, coloca para mim aqui, prof, ao vivo, alguma coisa assim para eu saber. Porque às vezes no Instagram as pessoas têm nomes diferentes, né? Prof, hoje sou Lidaflix. Ah, que legal! Pessoal da S18, coloca aqui para mim a S18 para eu saber quem já entrou. E você que está de fora, hoje, com certeza, hoje será o nosso último dia. Será o nosso último dia. Lirani, mas por quê? Porque estou chegando no limite de vaga, gente. Então, é... Não deixa, ó. Não deixa... Ah, olha lá, Constantina, Márcia, falando. Lirani, estava vendo as aulas que você colocou no módulo e viu uma aula da turma 7. Nossa, quanto trabalho você teve. É, olha lá o pessoal da S18 chegando. A gente... Trabalho nunca me assusta, sabe? Agora eu quero, ó. Eu hoje serei Liraflix, além de a S17. Parabéns, Márcia, aqui também. Ó, o Vicente. Muito bom, gente. Ansiosa para iniciar. Kátia, os módulos já estão abertos. Quer dizer, o módulo 1 está aberto. Já tem aula de dor, aula de obesidade, aula de celulite, que já está lá, tá? Já está em aberto. Já tem e-books para vocês estarem lendo. Pode ler, pode resumir, que eu acho que é importante. E quem está de fora é com você que eu quero falar, hein? Para para pensar o que está te deixando lá de fora. Pensa, se um dia você pensou, quero aprender a auriculoterapia. Quero dominar essa técnica. Quero mudar de vida. Quero, ó. A Jane colocou. Eu acabei de falar antes da Jane colocar. Mas foi muito engraçada a coincidência. A auriculoterapia mudou a minha vida. Essa é a proposta. Eu não quero ninguém que vai entrar só para estudar. Eu quero alguém que entre. Quero alunos que entrem. Que vão estudar e vão fazer acontecer, tá? Lembra disso. Acho que é isso que a gente precisa, sabe? É isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que façam acontecer. A gente precisa de pessoas é que venham realmente com a visão mesmo de transformar a sua vida. Então, enquanto a minha Tânia, é você que está aqui? Tânia Ferreira. Bom dia. Você que vai entrar ao vivo comigo, Tânia. Só coloca aqui. Sou eu, prof. Alguma coisa assim para eu saber que é você. Para eu não convidar uma outra Tânia. Ó, o Ivan, prof. Turma 17. Criou o grupo e fui convidado para participar. Nossa, quanta honra. Não entendi, Ivan. Gratidão por todo conhecimento. Sim. Deixa eu chamar a Tânia aqui para a gente conversar. Só um minutinho. Peraí, peraí, peraí. Ah, Senhor. Não estou conseguindo te chamar, Tânia. Deixa eu tentar de novo. Tânia, você consegue me mandar uma solicitação? Está dizendo que você não pode participar. Não sei porquê. Amando a auriculoterapia. Tamo junto. É por aí, gente. Por aí. Então, Tânia, eu estou tentando te chamar. Vamos lá. Vamos lá. Está escrito para mim aqui, ó. Que você não pode participar. Por algum motivo. Está embaixo escrito. Não pode participar. Vê se você consegue, talvez, sair e entrar de novo. Pode ter alguma restrição no seu celular que você não habilitou para fazer live. Veja. Enquanto isso, eu vou sair e volto, tá? Sai e volta. Vamos ver se dá certo daí. Bom dia a todos. Legal, hein? Amando a auriculoterapia. É isso aí, gente. Ó, a auriculo mudou a minha vida. Sibélia. Então, gente. É isso. É isso que eu estou propondo com a auriculoterapia de sucesso, sabe? Então, se você está na dúvida, se você ainda não tomou a sua decisão, hoje é a deadline que a gente chama. Hoje é o último dia. Aproveita. Tânia, voltei. Vamos ver, Tânia. Tânia. Pô, Tânia. Acho que tem alguma restrição no seu celular, minha querida. Está escrito aqui, não pode participar. Engraçado que eu nunca vi, Tânia, esse escrito. Primeira vez. Só porque eu quero falar com você, né? Quando vai ter o AS19? Não faço nem ideia. Nem ideia, minha querida. Porque, assim, vê se você consegue. Ah, que pena, Tânia. Veja se você consegue ver se está habilitada a tua câmera. Tá? Eu acho que isso também é uma coisa importante. Ah, não. No computador não faz, Tânia. Por isso. Por isso. No computador eles não fazem live. O Instagram não faz live. Tem que ser no celular. Então, é por isso. Vê se você consegue entrar no celular. Tá bom? Fico aqui. É... Ah, então. Estou falando, Vivian. Obrigada. É que eu não tinha escutado ali. Não tinha visto. Aí... Vou para o celular. Beleza, Tânia. Fico aqui te esperando. É. Agora, esses dias eu estava investigando também. Porque eu queria muito colocar... Em vez de ficar assim, ó. Porque uma hora eu olho para um, outra hora eu olho para outro, né? Apesar de eles estarem bem próximos, eu sei que dá a impressão que eu não estou olhando. Mas eu fui investigar, não tem como ainda. Vai dar certo. Vai, Vivian. Entrei. Agora acho que dá, Tânia. Ah... Espera aí. Vamos ver, Tânia. Espera aí, espera aí. Agora sim, Tânia. Eu vi... Eu vi que você me mandou a solicitação agora. Acho que agora vai dar certo. Olá, bom dia. Tudo bem, Tânia? E você? Estou ótima. Que ótimo. Estou bem. Estou muito bem. Onde você está falando, Tânia? Eu moro em Canoas, no Rio Grande do Sul. Nossa, está frio para ir, hein? Quatro graus. Não. Aqui está frio? Imagina aí. Se você conseguir, você coloca um fone de ouvido? Coloquei. Tá. Então, beleza. Só para... Por causa que... Isso. Coloquei. Quatro graus, então, é? Quatro graus. Você tem que colocar em pé também, senão eu vejo você deitada. Ah, é. Eu vou ficar segurando, então. Estou me ajeitando. Ah, tranquilo. Eu não imagino. O que você pensou em fazer pelo computador, né? Seria mais fácil para mim. Mas está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Então, tá. Uma honra falar com você, tá? Uma grande honra. Nossa, um prazer. Um prazer. Um prazer saber um pouco mais da tua história, de como você começou. Isso é muito legal, né? Então, você está em Canoas. Como é que você me descobriu? Como é que foi o teu primeiro contato? Olha, eu vou ser muito sincera com você. Alguém me mandou um link do teu workshop lá. Eu não lembro quem foi. E eu entrei. Eu comecei a ouvir você falar ali. E eu já tinha, alguns anos atrás, o curso de aurículo, tá? Só que eu não, efetivamente, eu não procurei estudar depois. Estava fazendo, mas não fazia propaganda, não divulgava muito, tá? Fazia outras atividades, porque eu também sou terapeuta, sou psicoterapeuta. E abri, quando eu comecei a ouvir você falar, o que que era, qual era a sua experiência. E o que me tocou mais, na verdade, foi uma pergunta que você fez, eu não me lembro bem, mas sobre medo, né? Você fez uma pergunta, você vai deixar o seu medo... De paralisar? Nossa, aquilo ali foi assim, literalmente, na minha alma, né? E foi numa época que, quando eu comecei, quando eu ouvi isso, eu estava com poucos clientes, né? Na minha atividade de terapeuta. E pagando dois aluguéis, naquela época, no dia, eu dividi a sala com uma colega. Há um ano, nós tínhamos uma sala. Só que quando você falou aquilo ali, me bateu assim que eu parei por segundos. E eu perguntei pra mim, eu vou deixar de novo? Não vou. Não vou. Entrei, fiz ali no boleto, e eu fiz um envelope, que todos os atendimentos somente de aurículo, que eu estava fazendo a partir dali, a partir das tuas aulas, eu fui colocando no envelope, tá? Eu fiz um boleto... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Você está me dizendo, então, que você não tinha condições financeiras de entrar. Você estava com poucos pacientes, quase 100 pacientes, poucos pacientes, pagando dois aluguéis, isso? Isso. E aí, uma frase, vai deixar o medo de paralisar, te tocou a alma. Tocou a minha alma. Que interessante, Tânia, que interessante. Quantos estão nos assistindo que estão aí com medo de entrar, né? Tem que... E aí, me conta, tá? Aí você tomou a decisão. Sim, eu entrei. Como eu não tinha limite no cartão, vocês tinham a possibilidade do boleto. Eu fiz em cinco vezes o boleto e coloquei um envelope, né? Lirane. Todas as... Quando era só aurículo, eu já ia colocando dentro desse envelope. No quarto, eu paguei a quarta... E comecei a pagar somente com atendimento de aurículo, tá? Paguei a primeira, paguei a segunda, paguei a terceira. E aí, eu fiquei assim, nossa! Está acontecendo, né? E começou os resultados, né? Bem no iniciozinho já, tá? Os clientes... Uma foi trazendo a tia, uma cliente minha que eu atendi, uma técnica de enfermagem, me trouxe quatro tios e uma prima dela pra eu atender. Então, realmente, o meu atendimento da aurículo pagou o curso. Quando eu paguei a quarta... Eu já paguei... Só pra eu ver ali, contextualizar um pouquinho, quando você foi fazendo. Você foi falando, foi fazendo. Então, você já foi fazendo o curso, já foi começando, já foi atendendo. Sim, sim. Já pegou o jeito, já. E aí, você começou a pagar as parcelas do curso com... A aurículo pagou o curso. O aurículo pagou o curso. Pagou o curso. Então, quer dizer que foi um investimento que retornou. Já retornou e é um investimento que vai dar retorno pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida. Eu sou técnica de enfermagem há 25 anos. Há dois anos, não quis mais, né? Não quis mais trabalhar como técnica. E hoje, eu digo, a minha profissão, daqui pra frente, é auriculoterapeuta. Eu posso ter outras ferramentas que eu tenho pra usar também, que eu uso às vezes. Mas os meus pacientes hoje... Desde o início que eu comecei o seu curso, na verdade, todos os meus pacientes, mesmo aqueles que vão pra terapia, nenhum sai sem aurículo. Caramba, que legal. Tá, me conta então. Voltando lá ao envelope, que eu adorei essa história de envelope. Isso eu aprendi com uma amiga. Uma amiga. Que, na verdade, é como se você fizesse um controle do que... Um propósito, na verdade, né? Eu vi como propósito. Então, hoje, eu faço assim. Tenho o envelope do meu aluguel da sala. Tenho o meu aluguel da minha moradia. Tenho o envelope da minha luz. E funciona. Funciona, né? E aí, você botou o envelope da Lirane, isso? Exatamente. O envelope da Lirane. Que aquele ali era... Quando eu recebia, era auriculo, eu colocava ali. Então, pra eu realmente ver que a auriculo iria pagar o curso. E pagou. Pagou o curso. Pagou o curso. Tá. E aí, então, me conta ali. Você tava falando. Você foi pagando, foi recebendo dinheiro da auriculoterapia e colocando ali. Isso. E aí, você tá... É que assim, ó. Os casos que eu tenho atendido, desde o primeiro... Eu até relatei alguns ali no nosso grupo, né? O primeiro que me deu retorno é um paciente que ele veio pra mim com 400 de glicemia, com insulina e quatro medicações VO, né? E eu me lembro que quando ele entrou na sala, ele disse pra mim assim... Veio ele e a esposa. Ele disse pra mim assim... Ah, ela nunca baixa. Eu já tô acostumada com ela 400, 420, né? E eu sempre falo uma coisa assim... Não existe nunca. Né? Eu digo, pra mim, não existe nunca. E comecei a fazer... Aí já mudei... Comecei a colocar da sua forma, como eu estava aprendendo com você. Em, se não me engano, uns quatro meses, ele retornou ao médico dele, porque aí eu fui pedindo pra ele fazer controle três vezes na semana da glicose, porque eu tava colocando ali pontos específicos, né? Aham. Ele retornou com quatro meses, se não me falha a memória, nos dois médicos dele, o cardiologista e a endógena. Retiraram. Retirou a insulina. O doutor retirou a insulina. Hoje ele toma, se não me engano, uma medicação ou duas. A glicemia dele hoje... Eu até atendi ele ontem, porque eu atendo ele agora a cada 15 dias, só pra manutenção. Quando ele toma sorvete, ela vai a 138, 132. Então, pra mim... Caramba! É, foi muito glorioso pra mim. Foi muito glorioso. E a esposa dele vinha, só que ela não se tratava. E um dia ela chegou pra mim, ela vai ver esse vídeo, eu comentei com eles ontem, né? Que eu ia falar. E ela chegou pra mim e disse assim, ah, eu quero que você faça comigo o que tu tá fazendo com ele. E eu comecei... Aí ela tinha... Ela tomava quatro medicações pra pressão altíssima, sem muito retorno, tá? Porque tava sempre 18, 19, segundo ela. Eu coloquei ali pontos específicos pra baixar a pressão, ansiedade, sono, aquelas que eu vi que ela tava necessitando. E coloquei o ponto do coração. E pedi pra ela fazer o controle dia sim, dia não, ou todos os dias pra mim, porque eu precisava saber se não ia baixar muito, né? Em duas semanas, ela chegou pra mim e disse assim, olha, Tânia, tem dado 11 por 4, 10 por 4. Ela disse pra mim, eu só durmo. Aí eu tirei, não coloquei mais o ponto do coração e mantive somente um ponto pra pressão específico, né? E os outros pontos que eu sempre coloco, pra ansiedade, relaxamento, porque ela é um pouco tensa, né? Ontem ela veio de novo com ele. A pressão dela já está uns 3 meses, 11 por 6. Perfeita. Voltou no médico, ela só toma uma medicação, veio a noite, que o médico pediu. Acho que ela não precisa mais tomar. Quantos medicamentos ela tomava antes, se você lembra? Quatro, lembra? Quer dizer, você tirou de quatro medicamentos pra um. Gente, sabe o que isso significa? Isso é resultado. Assim você chama a atenção de médicos, por exemplo, né? Porque esses pacientes estão em controle do médico, né? O médico tá pedindo eles. Então, quando você começa a fazer uma auriculoterapia que dá resultado, você acaba sendo uma referência. E é isso, essa é a proposta, né? Você se tornar uma referência de resultados, de qualidade de vida, né? Na verdade, no início da pandemia, eu estava atendendo já uma doutora, que uma dentista amiga minha indicou. No início da pandemia, por quatro semanas, se não me falha a memória, eu atendi o esposo dela, que também é médico, a irmã dela, que também é doutora. Olha isso. É, aí eu colocava ponto ali de ansiedade, porque pela situação eles estavam muito tensos, né? E ponto imunidade. Então, por quatro semanas, hoje uma das doutoras mantém comigo o atendimento. Uma que eu até coloquei no Face, ela tinha cefaleia há 38 anos. Para passar, ela tomava medicações VO, quatro, e mais injetável. Hoje, ela permanece comigo, agora a cada 15 dias em manutenção. Ela já está, acho que um mês, um mês e pouco, sem chaqueca, tá? Porque ela é chaqueca extrema, né? Ela toma ali uma medicaçãozinha leve, VO, quando começa a dar. Eu ensinei para ela os pontos de compressão, atendo a filha dela, que tem 10 anos, que também tinha enxaqueca desde os 6. A filha dela, a minha paciente menor, a menor que eu tenho, né, com 10 anos, ela está há mais ou menos uns quatro semanas sem enxaqueca. Então, isso para mim... Não tem preço, né? Não, não tem preço. É como o Heiler perguntou numa aula que ele deu, né? Se a gente estava fazendo o que veio para ser. E eu respondi para ele num dos exercícios, eu coloquei bem embaixo, o grande, né? Eu estou sendo o que eu vim para ser. Fazer diferença na vida das pessoas. Ser útil às pessoas. Nossa! É emocionante, Tânia. Fico arrepiada de ouvir você falar, porque... É bem isso que a gente... É a proposta, é o que a gente pede para os alunos terem essa visão, essa noção, né? Cuidado. Ó, o teu microfone está roçando na tua jaqueta. Ah, é verdade. Eu estou com muita roupa. Eu imagino, mas só para cuidar para ele não ficar roçando. Tá, eu afastei daqui. Está atrapalhando a tua voz. Mas assim, sabe? Ouvir você falando é isso, sabe, gente? É quando a gente pensa. Não é uma questão só de você receber. Mas é uma questão de você receber por você fazer um bom trabalho. Por você... A remuneração por você é um reconhecimento, né? Você só inverteu a câmera, Tânia. Tranquilo. Eu sei que você não soubesse mudar. Ah, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Isso acontece aqui comigo também. Eu estou aprendendo. Então, gente, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, você mudando a vida das pessoas. Ó, três médicos atendendo com a Tânia. Para para pensar que eles também estão procurando, né? Sim. Atendimento. Então, assim, ó, a gente tem que pensar muito nisso. Tânia, me diga uma coisa. Você pode compartilhar, apesar que eu acho que eu já até compartilhei, né? Mas é importante. De você, quanto que você colocou lá no grupo que você estava ganhando a auriculoterapia? Sim. E você me desmentiu, hein? Você me desmentiu. Por quê? Porque eu falei que você poderia ganhar 5 mil reais com a auriculoterapia. Aqueles dois meses ali foram os meses que eu trabalhei. Na verdade, foram meses que eu trabalhei até domingo. Olha isso. Porque o paciente me ligava com dor. Você me desmentiu. Porque ela ganhou mais de 6 mil. Foi. Foi assim, foi maravilhoso. Então, conta para o pessoal como é que foi isso. Conta isso aí, porque essa eu quero saber também. Na verdade, foi assim, ó. Foi ali no iniciozinho da pandemia, né? Um pouco antes da pandemia. Eu comecei a ter os resultados, outros resultados muito maravilhosos. De dois dias as pessoas estarem sem dor. E foi um falando para o outro e o outro trazia a irmã, a tia, a prima. E eu não tinha o hábito de fazer caixa, né? Fazer esse controle, na verdade. E eu comecei e disse, ah, vou ver, né? Como é que tá. Porque antes, em abril, acho que foi no início de abril, eu tinha comprado e encomendado todos os móveis para a minha sala. Porque, seguindo a sua orientação, os meus móveis eram escuros, né? E eu encomendei branquinho, mesa branquinha. Para ficar uma coisa mais, assim, consultório mesmo, né? E foi muito maravilhoso. Porque, em seguida da minha encomenda, eu tinha mandado fazer esse óculos, né? Eu tinha trocado. Em seguida, veio a pandemia. E, como eu já estava atendendo com bastante resultado, bastante pacientes, esse valor, que foi, assim, maravilhosamente abençoado por Deus, eu já consegui pagar tudo isso à vista. Eu paguei meu óculos à vista e foi 1.200, foi um valor alto. Paguei os móveis da minha sala. Hoje, a minha sala, eu tinha feito parcelado, mas paguei tudo. Porque eu fiquei com medo, né? De como seria depois. Mas, deu tudo muito certo, né? Quando a gente acredita, quando a gente confia no profissional e confia em si próprio, estuda e decide fazer a diferença para o bem das pessoas, né? Tudo bem. As coisas acontecem a nosso favor. O universo faz isso acontecer. Conspira, né? Conspira. E só dependeu de mim. Na hora que você fez aquela pergunta, eu decidi confiar em você e eu também decidi confiar em mim. E o resultado está aí. Eu tenho a média de 12 pacientes por semana. Mesmo canoas estando... Nós estamos há três semanas com bandeira vermelha. Bastante restrições, né? Então, os idosos já têm umas quatro semanas, cinco que eu não estou atendendo. Porque eles não podem sair, né? Mas, igual, eu continuo com um movimento razoável. Não é ainda o que eu quero. A minha meta são sete, oito pacientes por dia. Todos os dias eu quero, né? Você quer. Essa é a minha meta. É a minha meta, né? Tá. E me conta, você está com 12 pacientes por semana. Mais ou menos agora, nesse momento. Mesmo em bandeira vermelha, você está atuando para você poder... Tá. Que legal. Aquele mês, você falou que você trabalhou bastante. Você estava com quantos pacientes? Foi no começo da pandemia? Você pode falar e pode falar valores de quanto você recebeu? Porque eu vi, mas eles não associam. Olha, na verdade, o total ali dos meus cálculos. Porque, na verdade, eu avaliei isso pela minha agenda, né? Eu vou checando o paciente. Nunca ninguém faltou, na verdade. Foi 6.400, alguma coisa. Eu não vou precisar os... E pouco. Aham. 6.400. Isso. 400 ainda, tinha uns troquinhos lá ainda. Depois, nós tivemos aqui bandeira vermelha. Daí, os idosos não podem sair. Nós ficamos duas semanas com a sala praticamente fechada. Porque eu não pude atender, né? Claro. E depois retornamos. Agora está ainda em bandeira vermelha pela terceira semana. Mas eu me considero como um atendimento essencial. Porque eu tenho atendido pessoas com crises de ansiedade horríveis. Horríveis. Assustadoras, né? Então, eu não estou deixando os meus pacientes à mão. Com exceção dos idosos, né? Por orientação, nós optamos. Eu optei em... Faço a manutenção até por telefone, né? Eles me chamam. Eu faço aquela conversa. Explico alguns pontinhos ali para eles se manterem equilibrados. Não estão dependentes de estar presente comigo, né? Mas eu estou seguindo, né? E em março, a minha colega... Nós tínhamos trocado de sala em fevereiro para uma sala maior. Eu optei por trocar com ela. O dobro do aluguel. E em março, ela optou em entregar a sala, né? É uma sala grande que nós dividimos no meio e fizemos duas. Certo. E no início... Eu assim, no iniciozinho, quando a gente estava conversando, ela estava bem ansiosa por respeito, por não querer abandonar e tudo, né? Só que nós conversamos. E não existe abandono, né? Existiu da parte dela uma necessidade, porque ela também é do grupo de risco, né? Não teria como. Eu também não iria ficar tranquila. E fiquei sozinha, né? Com o aluguel aí o dobro do que era antes. A luz, o dobro do que era antes. Então você não desistiu? Você continua. Não, e não vou. Não vou. Que legal. Não vou. E mesmo com bandeiras vermelhas mês passado e esse mês, eu consegui pagar o aluguel, consegui pagar todas as minhas dívidas. E ainda tenho, assim, eu estou no envelope, já aguardando para o mês que vem. Eu estou para ficar tranquila. Mas eu já estou tranquila, porque eu já tenho hoje, hoje é dia 11, né? Isso, 10. 10. Eu já tenho o meu aluguel do mês que vem. Dos dois. Os dois aluguéis eu já tenho. Os dois aluguéis. O teu e a parte da amiga. Sim. Já tenho. E, tá, o pessoal está perguntando aqui, qual o valor que você está cobrando a sua consulta? Você pode compartilhar? Posso. A aurículo, quando é só a aurículo, é 60 reais. E como eu também trabalho com reiki, né? Quando tem pessoas que querem as duas coisas, tá? Todos os meus pacientes hoje, nenhum, não está com aurículo, tá? Para deixar bem claro, isso. E quando a pessoa quer fazer também uma sessão de reiki, é 100 reais o meu atendimento. Eu, na verdade, o que eu perdi nesse momento foram os idosos, porque está vindo paciente, estão se curando, estão se curando, não. Estão se equilibrando, né? Alguns, a maioria, sem dor, das dores que tinham. E estão trazendo a mãe, né? Então, tá ótimo. Eu não... A única dificuldade que eu estou tendo nessa pandemia, sendo bem sincera com você, é a falta de abraçar. Porque, para mim, eu adoro abraçar as pessoas, né? Isso me dá uma alegria muito grande. Mas está tudo certo, né? As pessoas que estão precisando estão conseguindo vir. Alguns perderam o emprego, né? Dos meus clientes. Mas a gente sempre conversa, né? Eu não tenho intenção de abandonar nenhum por esse motivo, porque a gente sempre se entende, né? Se você... O meu objetivo sempre foi esse, né? É ajudar. Então, eu faço, a gente faz aquilo que a gente pode, né? E está tudo certo. Eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Muito feliz. Que ótimo. Ó, gente, você... Antes de você fazer a Olicoterapia de Sucesso, você já era reikiana? Sim, eu já sou reikiana há mais ou menos uns oito anos. Então, assim, é porque tem algumas pessoas aqui colocando alguns comentários. Só deixa eu pontuar isso. Quando a Tânia começou, gente, ela já tinha um conhecimento leve de aurículo. Ela já era reikiana. Mas mesmo assim, ela tinha... E ela é psicoterapeuta. E ainda ela não tinha pacientes para que pudesse mantê-la. Tinha dois alugueles para pagar e não tinha condições. É isso aí. É isso aí, né? Isso. E aí ela entrou na Olicoterapia de Sucesso. E aí as coisas mudaram. Nossa. Completamente. Completamente. E principalmente a minha confiança, né? Porque atendendo quatro médicos, né? E uma delas me trouxe a filha para eu atender. Isso me trouxe uma segurança de que eu estava fazendo certo. Eu estou no caminho certo. Então, foi e é maravilhoso isso. E eu indico, né? Essas pessoas... Não tenha medo. Não tenha receio de fazer. Só tem que ter o melhor que você puder fazer. E a gente não para de estudar nunca. Porque comprei... Chegou ontem para mim. Ah, que legal! Eu não consegui ainda estudar. Ele chegou em ótima hora. Porque ontem eu atendi uma paciente com Crohn. A primeira. E ele já me foi muito útil ali, né? Muito útil. E estudar sempre, né, Lirani? Eu estou revendo as aulas desde o início, refazendo os exercícios, estudando o Atlas, lendo ali à medida do que eu consigo os e-books, né? Tudo ali. E é estudar todos os dias. É rever todos os dias. É repensar os pontos. Onde eu posso melhorar. O que eu estou deixando passar. Exatamente como você faz. Eu estou sendo, assim, uma seguidora assídua. Ah, que legal! Porque você me trouxe muita segurança na minha profissão que eu escolhi. Eu estou muito feliz e muito grata. Muito obrigada, viu? É importante, gente, a gente ter essa noção, né? Que para você conseguir atingir, por exemplo, a meta de ganhar 5 mil reais, de você dominar a auriculoterapia, de você ter resultados rápidos, resultado aonde ninguém teria com outra técnica, por exemplo, que nem o rapaz, né, da glicemia, por exemplo, você ter resultados onde ninguém tem, tá? Nem o médico dele estava tendo. E você, sem o conhecimento da medicina, que alguns falam assim, mas eu não tenho conhecimento da medicina. Você não precisa ter o conhecimento da medicina. Você não precisa ser profissional da saúde. É só você estudar. Quer mudar de vida? Quer parar de ficar aí em casa reclamando, com medo das coisas acontecerem? Faz, pensa. Você vai passar de novo, de novo vai passar por um workshop e não vai entrar para a turma do AS18? Quer dizer, o AS18 o que é? Que alguém perguntou, mas que curso é esse? Onde eu faço? Nós estamos com as inscrições abertas. Hoje é o último dia, porque a gente já está no limite. Nós já estamos com mais de 90% das vagas esgotadas. Uma turma linda, uma turma linda que está se formando. Então, assim, o pessoal que está vindo, sabe, resolveram parar de reclamar, sabe, Tânia? E fazer alguma coisa pela sua vida, e fazer alguma coisa para sair dessa situação de não ter condições, não ter dinheiro, de não ser reconhecido, de não ter paciente. É trocar o foco, né? É trocar o foco. Então, assim, gente, quem está querendo entrar para o AS, quem está na dúvida ainda do Auriculoterapia de Sucesso, o link para você fazer a inscrição está na bio aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook está na descrição do vídeo. Tem gente aqui no chat agora, se você tiver alguma dúvida ainda, vem aqui e tira essa dúvida. Mas não tem como você ficar em casa reclamando, deixando o medo de paralisar e não fazer nada depois do que a Tânia está falando aqui. E isso que ela está em bandeira vermelha, tá? É. E mesmo na pandemia, mais ou menos, quanto você está tirando agora na pandemia? Olha, eu não fiz ainda o cálculo do mês passado. Eu não fiz ainda, eu não fechei. Eu optei a fazer a cada dia 15, né? Mas eu acho que não menos que 2 mil. Certo, para você poder pagar os aluguéis e tudo mais, né? Isso, isso, isso. Porque está fluindo, né? Está vindo, né? Os pacientes estão vindo porque é uma emergência. E a sua, o que você pensa, vamos dizer, há perspectivas aí para o teu futuro? Direto, sempre. Ter, a minha perspectiva é 8 pacientes todos os dias, de segunda a sábado. É isso que você está querendo? É, esse é o meu objetivo, né? De quanto menos pessoas, menos dor, menos medicação, porque eu como técnica de enfermagem nunca gostei de medicação. Era a minha maior discussão com os doutores, que tinham confiança e a gente conversava. Então, quanto mais a gente conseguir dar resultado para o paciente, sem ele ser necessário usar medicação, é, nossa, não tem palavras. Ser aquilo que eu vim ser. É fazer a diferença. É. Fazer a diferença no mundo. Me conta uma coisa, você começou logo em seguida, você começou a estudar, você já começou a atender os pacientes? Sim. Já começou a colocar tudo que o curso fala em prática? Sim, sim. Aí o que eu fiz? Eu fiz aquela orelha que você colocou ali para a gente montar, eu fiz xerox nela, em tamanho, uma folha A4. E ficava, fiquei, e montei, fui treinando e fui conferindo esses pontos já na primeira semana, através do Atlas ali. E levei, eu levei, plastifiquei esse mapa, né? De pontos, assim, mais específicos, né? Levei para a sala. E aí chegava uma pessoa para fazer o reiki, aí eu comecei. Aí a pessoa dizia assim, ah, eu quero fazer um reiki, porque, nossa, estou com uma dor no meu joelho, não sei. Aí eu falava da aurículo, apresentava a aurículo, e comecei a fazer isso. Aí eu mudei o valor, eu falei, olha, a primeira sessão, eu dizia assim, vamos fazer experimento. Hoje você faz o que você veio, que é a sessão de reiki, mas eu vou colocar em você pontos específicos. Aí explicava ali o objetivo e colocava. Na outra semana, essa pessoa ligava para mim, uma do ombro, uma técnica de enfermagem do ombro dela, ela tinha dor crônica há muitos anos. Eu coloquei para ela num domingo, na quarta-feira ela me ligou. Ela disse assim para mim, Tânia, o que você fez, mas eu estou sem nada de dor no meu ombro. E essa que foi que me trouxe quatro, dois casais de tios, e a prima dela foram meus clientes no tempo que foi necessário, né? Até se equilibrarem em tudo. E ela permanece minha cliente, e uma das tias dela, a manutenção. Olha isso, hein? Você vê, é o resultado, né? É o que a gente fala, que é o resultado, né? E financeiramente, então, falando você, na verdade, você agora está tranquila, porque você fez uma carteira de clientes aí em Canoas, isso? Sim, sim, isso. Mas eu quero sempre mais. Você está, pode dizer que você está ficando de auriculado? Eu quero ficar mais. Ah, sim. Sim. Sim, desde o início do curso. Desde o início do curso. Fazer, da forma que você ensina. E, na verdade, eu estou levando mais para os pacientes, né? As aulas de neuroalimentação, eu mudei a minha forma de me alimentar, e eu faço isso para eles, né? Eu tenho clientes que não estão mais refri, como eu, e isso é uma glória. Que legal. Isso é uma glória para mim, sabe? Então, tudo que eu estou aprendendo, e eu ter deixado também, mantendo, né? Que eu não tomo realmente mais. E isso, os pacientes, eles estão levando para eles depois isso. Entende? Estão mudando a forma de se cuidar, né? Estão mudando a forma de se alimentar. E isso, para mim, é maravilhoso. Mais que eles... Não... Está travando um pouquinho o teu áudio aí. Você estava falando... Libre e não volte. Do equilíbrio. Do eles. Aham. Até por conta... Então, a aula de neuroalimentação fez sentido para você. Você conseguiu implementar para você e para os seus pacientes. É, que dó. É... De forma correta. As castanhas ali, as minhas pacientezinhas idosas, todas comendo castanha todos os dias de manhã. Então, isso é muito gratificante. Isso é... Não tem preço, na verdade, né? Você fazer... É... Não... Não tem preço. Qual o estilo que você está usando ali com essas pacientes? Eu uso os três, né? Não, não. Digo assim, qual... Você está usando semente? Agulha, laser, eletro? Não. O laser eu iria comprar no início da pandemia, mas ainda não deu. Mas... Não vai demorar muito para eu adquirir. Eu estou colocando... Na verdade, eu estou usando... Eu uso muito a semente. Porque, para mim, ela me dá um resultado muito rápido. Tá? Muito rápido. Eu já usei agulhas semi-permanentes porque aquela ASP eu não consigo comprar aqui, infelizmente, né? Só que com agulha, eu coloquei em cinco pacientes, tá? Três, sentiram muita dificuldade, dor, aí eu tive que retirar, na verdade. E dois, mantiveram e teve aí um resultado bom. Aí, o que eu estou fazendo? Dependendo do caso, eu coloco a semi-permanente por seis dias, cinco dias, seis. Deixo descansar, né? Ali a orelhinha. E coloco uma semana de semente. Depois, se houver a necessidade, eu retorno com a agulha. Estou fazendo assim. Isso. Que legal, hein? Que legal. Gente, vocês perceberam o passo de coragem que a Tânia deu? Isso é coragem. Ela teve o estudo, a visão e a coragem para executar. E agora, mesmo que ela ficou sozinha na sala, que é uma sala grande, ela dividiu o aluguel com uma amiga, ela não deixou o medo paralisar, né? De novo. E nem se não. Não deixo mais. Que legal, hein? E o que você, pensando, pensa na tua vida antes da auriculoterapia de sucesso e quando você tomou a decisão de entrar para a auriculoterapia de sucesso? Como era a Tânia antes e a Tânia agora, depois da auriculoterapia de sucesso? Olha, na verdade, a Tânia de hoje é muito mais confiante na minha capacidade quanto profissional. e realmente realizada quanto profissional, porque você vê uma pessoa entrar na tua sala com dor, arrastando a perna com dor, ou não conseguir colocar o joelho, não apoiar, e no outro dia ela te diz, ela está batendo o pé no chão e te diz, olha, eu não sei o que você fez, mas eu estou sem dor. Então, a Tânia hoje, eu confio na minha capacidade, eu vi que foi muito ótimo eu confiar em você, na tua equipe, né? E que a gente tem que acreditar, né? Primeiro na gente e a gente tem que confiar que se você tem o propósito de fazer a diferença, faça o melhor que você pode e você vai fazer a diferença. Essa é a Tânia de hoje, é. Legal. E Tânia, quando foi os teus primeiros passos ali, você falou, você já não tinha, você não tinha muitos pacientes, né? Não. Mas daí você foi, como é que você foi trazendo mais pacientes pra você? Você consegue lembrar? Como é que você desbravou esse? Você foi falando com as pessoas? Você foi... Eu fiz um vídeo, o meu sobrinho gravou um vídeo pra mim, que eu gaguejei horrores, porque eu tenho bastante dificuldade, e coloquei no Instagram. E ali as pessoas começaram a perguntar o que que era, como funcionava. E com os próprios pacientes que eu já tinha, com os clientes que eu já tinha do reiki, eu comecei a falar dos resultados, né? Da auriculo. Isso. E essas pessoas, ah, mas quem sabe eu trago a minha mãe, e ela, pra experimentar, ela já tá fazendo uso de medicação há anos, aí ela me trazia a mãe, a mãe ficava muito equilibrada, me trazia a sobrinha, a sobrinha trazia o noivo, o noivo trazia a mãe, e assim foi. Foi uma corrente, mas eu fiz dois vídeos, na verdade, curtinhos, assim, gaguejando, né? Mas falando sobre o resultado, né? E como funciona a auriculo. O foco no resultado. Foco no resultado. Caramba, que legal, hein? Que legal. E se você pudesse voltar, a Tânia lá do passado, o que você falaria pra ela? Baseado na tua experiência de hoje? Eu falaria, busca conhecimento na auriculo, porque essa é a resposta. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Nossa, que legal, hein? Que bom te ouvir. Então, assim, gente, o que eu posso dizer, Tânia, foi um prazer, é um prazer conversar com você, saber mais dessas histórias, ver que você está tendo resultado rápido, né? Acho que isso é um diferencial também, né, Tânia? É, é todo diferencial, né? É um diferencial, porque você ter resultado, você não fazer algo que se arrasta, né? Não fazer algo que, ah, não sei se vai dar, vai levando, vai tentando. É, não. Ninguém quer mais isso. É, eu tanto não quero isso, porque eu estava com uma paciente, ela começou comigo, uma doutora, para perder peso, né? Ansiedade e peso. ela, cento e, não me lembro agora quanto, cento e poucos quilos, tá? E, eu coloquei quatro semanas. Na quarta semana, foi muito, foi um aprendizado muito bom, porque na quarta semana, ela mandou para mim, assim, ah, eu acho que eu não vou continuar, porque não está dando resultado. Daí, eu me senti bastante frustrada ali, e falei com ela assim, quem sabe a gente, hoje seria a quarta, né? A gente conversa, e vamos ver o que está acontecendo, né? Para a gente poder, tentar resolver. Eu atendi ela na casa dela, porque ela faz plantões, faz plantões à noite, né? E, chegando lá, eu bastante, passei assim, amanhã, pensando, né? O que eu estou fazendo? O que eu deixei passar? E fui. Chegando lá, a gente começou a conversar, e, ela, isso partiu dela, ela me disse assim, olha, não está dando resultado, eu não estou com, eu estou com, né? O peso está a mesma cor, em quatro semanas, né? Ela já queria, mas tudo bem. Só que aí, ela me disse assim, o que foi maravilhoso, eu ouvir, enquanto profissional, ela me disse assim, eu vou te ser sincera, eu continuo comendo, as mesmas coisas que eu comia no início, que eram, ela não janta no hospital, não sei se ainda faz, né? X, que aqui é, aí é pra vocês, acho que é hambúrguer, né? Aqui é X, batata frita, e cachorro quente, e refri. Ah! Aí, eu usei, quer emagrecer. É. E ela é uma médica, né? Não precisa explicar, eu disse pra ela isso. Só que aí, eu parei um pouquinho, pensei, e, mesmo correndo risco, de perder aquela paciente ali, eu fiz o que você me ensinou. Eu fiz a pergunta pra ela, se ela estava disposta, a abrir mão do que fazia mal. E aí, quando eu perguntei, o rosto, o jeito que ela ficou, eu entendi que ela não estava pronta pra abrir mão. Entendi. E eu, quanto profissional, eu tive que respeitar isso, eu falei pra ela isso, eu disse assim, olha, você, a senhora, né? Eu chamava, eu chamava de senhora, a senhora ainda não quis abrir mão do que lhe faz mal. Aham. E aí, eu conversei com ela, né? Que o tratamento, ele dá certo sim, só que em termos de, no caso de perder peso, tem que haver um comprometimento maior do paciente. O paciente tem que querer perder peso. E naquele momento, ela ainda não queria perder. E estava tudo certo, né? Estava tudo certo. E essa foi a única pessoa que eu não obtive resultado. Só que eu deixei claro, pra ela, que não foi porque a técnica não funciona, foi porque ela não quis abrir mão. Não abençoou os hábitos que adoeceram. Aham. Então, isso foi muito bom, porque a minha frustração acabou ali. E hoje, eu consigo identificar, quando chegam pra mim as pessoas, os pacientes, ontem eu atendi uma, eu atendo já uma moça, com mesmo a necessidade de perder peso, eu falei isso pra ela, né? Eu disse pra ela, enquanto você não abrir mão do que te causa a dor e a doença, você vai permanecer com este problema. E aí ninguém, medicação nenhuma, vai poder resolver isso, né? E aí ela ficou pensando, ela disse, mas eu vou mudar. Eu disse assim, então que comece hoje, né? Vamos começar hoje. Aí eu comecei a falar, né? O que eu faço? É um suco de manga natural, de laranja, limão, e é o que eu tô tentando fazer. Eu não quero ser bengala de paciente pro resto da vida. Eu quero fazer a diferença, e eu quero que eles consigam depois caminhar com as próprias pernas, e passar isso pros filhos, que o melhor, o meu objetivo maior, é que os filhos já cresçam entendendo, porque eu não tive essa oportunidade, de que alguém me ensinasse, porque você não pode tomar isso, por quê? Porque isso causa isso, isso e isso. E isso, o Halley me passou muito. Eu não tinha ainda, isso tanto assim na minha alma, mas com a aula, nossa, eu era, eu era viciada em açúcar, na verdade, né? Eu não vou, eu vou ser sincera. eu era um, quatro, três colheres de açúcar, assim, hoje, só de pensar, eu chego... Dá um ruim. Nossa! Sabe? E é isso que eu passo pros meus pacientes. Então foi a partir da aula de neuroalimentação que você teve esse insight. Sim, exatamente. E isso eu passo pra eles, pra eles começarem a, equilibra comigo, no tratamento ali, depois, quando já estiverem equilibrados, pra manter isso, depende deles também. Você tem usado aquela, a tabela da dieta alimentar? Sim. Olha isso. É, são instrumentos do curso, gente. São instrumentos que são dados pelo curso pra que você possa mensurar os resultados do paciente, pra que você possa ter um norte. Então quando eu falo que não adianta assistir uma live, comprar um livro e tudo mais, é porque é verdade, tá? A gente tem um passo a passo. A gente tem detalhes dentro do curso que vão fazendo a diferença. Então não é simplesmente colocar meia dúzia de semente, pegar o atleta e saber localizar. A localização do ponto, eu acho que é o menor, assim, a menor coisa, vamos dizer, dentro do curso. É. É muito mais que isso. É um passo a passo, é uma sequência, sabe? Até mesmo a rede social, você saber fazer, você saber colocar um vídeo lá dentro, você ter orientação de como jogar isso pra frente, né? De como impulsionar, de como fazer com que ele chegue às pessoas certas. Porque a gente tem uma aula de rede social, a gente tem aula de... Até mesmo, não sei se você chegou a participar daquela da designer de consultório. Sim, sim. Então ela deu dicas de como estruturar o consultório. é todo um detalhe que vai fazendo com que o teu sucesso aconteça. Depende da gente, mas depende muito também de você. E se você não quiser, é como o seu paciente. Eu falo aqui, o que eu falo pro meu aluno aqui, é o que você tem que usar pra falar com o seu paciente. É a mesma situação. Sim. Né, Tânia? É chamar ele pra responsabilidade. Exatamente. Tudo que você vai fazer, você tem 50 a 50. Sempre. Mas vai de... Eu vou fazer 100% dos meus 50%. E vocês, né? E vocês. Então é nisso que você tem que pensar. E você começou esse ano, Tânia? Qual o livro do terapeuta do sucesso ou ano passado? Esse ano. Eu sou da turma 15, né? Eu ainda nem terminei todos os exercícios ainda. Ah, olha só. E já estou com todo esse resultado. Você vê, gente? A Tânia começou agora. Ela começou esse ano. Sim. O 2020 foi o ano da virada dela. Exatamente. Que legal, que legal. Então, pra vocês terem uma noção da importância do auriculoterapia de sucesso na vida, né? De mudança mesmo, de sair da mesmice, de sair dessa situação que você está. Então, pensa nisso. As duas coisas que mais eu escuto aqui como objeção pra entrar pro curso é tempo e dinheiro. E eu vou dizer pra vocês que tempo e dinheiro é a objeção de todo mundo. Ninguém tem tempo. E ninguém tem dinheiro pra gastar com coisa que não vai te trazer um retorno. Eu não estou te propondo isso, né? Eu não estou propondo isso. E eu estou trazendo alunos aqui pra mostrar pra vocês que é real. Que são histórias reais. Ah, mas eu já fiz dois cursos de auriculoterapia. Eu não estou falando de um curso de auriculoterapia. Não é, Tânia? É uma formação. É diferente. É verdade. Esse é o objetivo, né? É auxiliar as pessoas a se equilibrarem. Porque eu também uso em mim, né? Eu estou com 54 anos. Não tenho problema nenhum de dizer. Coloco pontos ali pra circulação. Pontos que eu acho que estou precisando. E o meu peso está ótimo, né? Eu brinco muito, né? Que as minhas calças... Hoje a minha sobrinha de 15 anos ela vem e pega. Ela veste as minhas calças. Ah, tia, eu vou ficar com essa. E uso. Eu mesma coloco em mim. Olha! Eu mesma coloco. E realmente vejo o resultado, tá? Talvez não acerte todos os pontos ali porque é complicado alguns ali. Mas em termos de dor, assim... Ansiedade, sono... Funciona, dá certo. Mesmo eu colocando em mim. Olha só! É. Você participou do grupo de elite? Participei. Só que eu não consegui assistir todas porque eu estava em atendimento. Certo, certo. Você se prepara, hein? Daqui duas semanas tem de novo, hein? Das especialidades agora. Vou participar. Vou participar. Imagino. Gente, assim, ó... Quem quer te encontrar, Tânia? Onde que... Como é que é o teu Instagram? Sabe? É Tânia Ferreira. No Face também. O espaço... Na minha sala também tem o Instagram que é Núcleo Andar à Luz. E tem no Face, né? E tem só esses três. É o Instagram, que é Tânia Ferreira. O Face também é o mesmo nome. E no meu espaço, o nome é Núcleo Andar à Luz. Núcleo Andar à Luz. Andar à Luz. Isso. É isso. Gente, lembra, segue lá, Tânia. Porque o sucesso deixa pistas, né? E eu acho que essas pessoas, assim, são pessoas importantes para vocês estarem seguindo os alunos que a gente está trazendo aqui, que estão se destacando, que estão olhando a vida com uma outra perspectiva a partir do Auriculoterapia de Sucesso. Então, pensa nisso. O grupo de elite é só para os alunos do Auriculoterapia de Sucesso. É um bônus que a gente está dando para a turma 18, além do curso de laser terapia, de aromaterapia. Então, esse curso agora, a gente conseguiu trazer bônus que a gente nunca teve. Aproveita para entrar para essa turma, porque eu não sei se na outra vão ter esses mesmos bônus, tá? Então, o link da inscrição está na bio, no Instagram, está nos stories e está aqui no Facebook e hoje, gente, a gente vai encerrar as inscrições. Então, pensa, rompe com o seu medo e vem fazer parte do Auriculoterapia de Sucesso. Estou conversando com uma Auriculoterapeuta de Sucesso que me desobedeceu e ganhou mais de R$1.000 por mês. R$6.400, gente. Com a Auriculoterapia, fazendo o que gosta, transformando vidas, né? É, verdade. Acolher, tratar e transformar. Isso. Nossa, eu tenho que orgulho. Parabéns. Muito orgulho. A gratidão é minha. A gratidão é minha. De toda a sua equipe, né? Todas as aulas que eu assisti, que estou olhando de novo, em todas elas, todas elas fizeram diferença e fazem, vão fazer diferença para o resto da minha vida, né? Porque me transformaram. E agora o meu objetivo é transformar as outras pessoas também. Já indiquei o teu curso para muitas pessoas, muitos amigos, né? E quanto mais pessoas conseguirem fazer o que a gente está fazendo, a diferença nesse sentido, no mundo, né? A gente vai sim transformar esse mundo num lugar melhor, porque nós temos essa capacidade. E é só fazer. É só fazer. É só fazer. Gente, eu tenho 10 segundos aqui. Tânia, eu quero te agradecer imensamente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. Obrigada por você estar aqui conversando com a gente, cedendo o seu tempo. Obrigada. Gratidão.